Olha gente, tá aqui fazendo um vídeo mostrando pra você como vocês vão fazer para queimar casa de aranha dentro de um minuto, eles vão aspirar toda a sua casa com maior facilidade, sem nenhum risco é rápido demais, tô mostrando aqui pra vocês aqui o antes, a gente vai mostrar pra vocês o depois agora, nesse momento, eu vou pedir aqui para o meu câmera vai, segura mostra, tá me vendo? uhum ó tá aí, portanto, a casa toda desvásculada, toda queimada, os espelhos de aranha limpinha, com apenas um vidro de Bygon vocês podem fazer isso aí, você tá vendo aí, ó não existe mais nada, foi tirado tudo ó ó ó ó ó apenas usando isso aqui, ó Bygon que custa em média 8 reais, 9,50 depende do supermercado da sua cidade, tá aí, ó linkinho, ó ó não vai precisar mais nadar tirando com vassoura, ou vocês tiram com vassoura na sua residência aberto apenas usando isso vocês vão precisar de um Bygon um risqueiro pra poder ligar e apertar aqui e fazer sucesso na sua residência beleza? se você gostou deixa o link aí custa aí nossa nosso canal no YouTube e compartilhe beleza?